João Gimenez, notícia. Um gol foi furtado ontem à tarde no bairro Santa Cândida, viu? Junto com o carro, os marginais levaram os documentos do dono do carro também. Ele usava o Gol 98 para o trabalho. 20 anos já de uso o carro, hein? O veículo estava estacionado em frente a uma loja. Repara na agilidade do marginal. Ele, em poucos segundos, arromba e sai com o carro, hein? A placa do veículo é IIL 3014. Dá uma olhada. Olha, ainda não aconteceu nas imagens aí o roubo, de fato. Vai acontecer agora. Esse é o ladrão, veja só. É. O capuz na cabeça. Olha aí. Na verdade, ele só andou para ver se tinha alguém ali por perto, né, João? Ele deu uma olhada, né? Deu uma averiguada no terreno ali, aí voltou. Mas veja que são segundos para ele abrir o carro e levar o veículo, ó. Já ele liga. É muito rápido, né? Olha só, já engatou ré. E vai embora. Olha, a porta abriu e fecha e vai embora. Placa do carro, IIL 3014. Se alguém tiver alguma informação desse veículo, pode entrar em contato com o 190 da Polícia Militar. Pois é, e eu recebi a informação de que esse rapaz usava esse carro para trabalhar, não tinha seguro, infelizmente, agora. Um baita de um desespero. Nesse tipo de modalidade, onde o bandido não chega armado, nós temos pelo menos 13 carros sendo roubados por dia aqui em Curitiba. E mais 12 carros sendo roubados à mão armada. No total, 25 por dia. Essa é a média aqui da capital. Uma das mais absurdas. Meu Deus. Olha, hoje aqui no programa Tribuna da Massa, nós conseguimos esclarecer um crime ao vivo, minha gente. Nós estávamos mostrando este vídeo. Atenção. Interrompemos para a notícia urgente. Veja você que está nos assistindo. Esse rapaz é um ladrão. E olha só, durante o programa, um telespectador nos ajudou a esclarecer esse crime. Este homem, ele dá uma olhada primeiro para saber se tem alguma viatura da polícia. E aí ele volta. Ele já tinha passado pelo carro. Agora ele percebe que não tem ninguém ali perto, nem uma viatura da polícia. E rapidamente ele consegue abrir o veículo e ele vai embora. Observe só. Observe. Esta imagem nós mostramos hoje no início do programa Tribuna da Massa. Isso foi comentado pelo João Gimenez. João Gimenez, onde aconteceu esse roubo, João? Olha, o roubo... Eu não tenho informação exata onde aconteceu aqui. Santa Cândida. Estou sendo informado aqui agora. Exatamente, foi no Santa Cândida. Não tem uma rua exata onde foi, mas foi no bairro Santa Cândida. Gol ano 98, com placas I e L 3014. Ok. E quando nós mostrávamos este furto aqui no programa Tribuna da Massa, um telespectador ligou para cá dizendo o seguinte, passaia, eu vi esse carro e eu sei onde ele está. Jair Nascimento, agora chega ao vivo aqui, por favor, Jair. Primeiro, parabéns pela matéria que você fez com os pinguins. Ficou fantástica, maravilhosa. E vamos falar de outro tipo de crime. O carro realmente foi encontrado, Jair? Boa tarde, Passai. Você que está com a gente aqui no Tribuna da Massa, de fato foi. O nosso repórter cinematográfico, Luiz Mandelli, vai mostrar aqui para a gente. Gol Bolinha, ano 98. Placas I e L 3014. Esse carro foi roubado na rua Engenheiro Gastão Chaves, lá no bairro Santa Cândida. E veio parar aqui, na rua Manuel da Silva Rosa, no bairro Roça Grande, aqui na cidade de Colombo. Como você acabou de explicar para a gente, aí Passai, a gente tem as imagens. O carro foi roubado do Anderson Topovics. O Anderson é um trabalhador, estava com o carro na frente do trabalho, ganhando o seu suado pão. E o que aconteceu? Aquele folgado, aquele vagabundo foi lá e roubou o carro dele. Por sorte, a gente contou com o auxílio dos nossos telespectadores, que ao ver o anúncio desse roubo, ele primeiro entrou em contato com a gente por meio do Facebook e depois essa mensagem de roubo foi exibida aqui na televisão. Nós, por sorte, conseguimos aqui, com a ajuda dos nossos telespectadores, encontrar o veículo. Eu estava dando uma olhadinha no boletim de ocorrência que foi feito pelo Anderson. Ele cita que o carro tinha alguns objetos, óculos, documentos, etc. Até, inclusive, tinha ali um som de carro, né? O carro está aqui, ó. Está aberto, ó. Vamos mostrar aí, ó. Foi roubado, né? Infelizmente, isso não deu para reaver, mas a parte mais cara, que é o carro, infelizmente, está aqui. O Anderson pode vir buscá-lo. O carro, ele foi, inclusive, michado. Ele foi usado uma chave micha, que é como uma espécie de chave mestra, que é utilizada para fazer o arrombamento de veículos, né? Foi utilizado nesse carro aqui, o carro foi arrombado. E, com o meio dessa chave mestra, ligação direta, etc., os veículos levaram, ou melhor, os bandidos levaram o veículo embora. Eu estava conversando aqui com os vizinhos, Passai, que, obviamente, não querem se identificar, até por uma questão de segurança, que estavam dizendo que essa região aqui é habitual, viu? Volte e meia tem algum carro jogado. Ou seja, o Roça Grande, aqui em Colombo, está sendo utilizado como local de desova de veículos. Vale, inclusive, deixar essa dica aí para a polícia para fazer as investigações e chegar até esse folgado que fez o roubo desse veículo do trabalhador, do Anderson, que, por sorte, está aqui o Gol 98, que foi encontrado já graças com a ajuda aqui do Tribuna da Massa. Passai? Veio, Jairo, obrigado por enquanto. O Anderson, nós tentamos ligar para o dono desse veículo e ele não atendeu nenhuma ligação até agora. E nós estamos tentando ligar agora para o amigo do Anderson. Por favor, se você sabe ou conhece o dono desse carro, Tribuna da Massa, com a ajuda do Rafael, telespectador nosso, conseguiu encontrar. E, Jairo, eu só vou pedir para você não tocar no volante, tá? Não tocar mais aí dentro do carro, dentro do veículo, porque ele tem um boletim de ocorrência. E a polícia, se quiser, pode coletar as digitais que estão aí neste volante para conseguir identificar o bandido, tá bom? Então, não toque no volante, não toque no painel, não toque nem na maçaneta do lado de dentro. O lado de fora, o pessoal já passou a mão, não tem problema. Mas do lado de dentro, não toque em mais nada, porque a polícia pode fazer um exame para ir encontrar a digital e aí saber quem é o bandido. Mas veja só, né? Esse mundo da tecnologia, ele também nos favorece. Um veículo que foi encontrado graças à ajuda de um telespectador do Tribuna da Massa, uma região que, como disse o Jairo, infelizmente é local de desova de outros veículos. O que é que eles fazem? O Tribuna da Massa já havia feito uma reportagem sobre isso. Bandidos roubam e, ao invés de mandar para um desmanche, eles deixam o carro parado durante dois, três, quatro dias. Eles chamam de esfriar a placa, porque quando um veículo é roubado, imediatamente esta placa é passada para todas as viaturas da Polícia Militar. E se os policiais observarem alguma coisa, eles podem dar a voz de prisão. Eles deixam o carro parado, viu, inspetor? Depois de três, quatro dias ou uma semana, eles vão para pegar. Pois não, inspetor? Eu quero dar os parabéns à sua grande audiência. Obrigado. E é o telespectador que ajudou a resolver este assunto, motivado pelo seguinte, nem o proprietário do carro ainda sabe, nem o amigo dele que ajudou a telefonar. Foi tão rápido que a polícia ainda não foi avisada e já foi solucionada com a ajuda de um telespectador seu. Parabéns pela grande audiência e pela seriedade do teu trabalho. Ok, inspetor, muito obrigado. Esse núcleo que foi implantado pelo senhor aqui tem dado bons frutos também. Nosso pessoal está sempre engajado em esclarecer crimes. Aliás, o Tribuna, esse ano, no final do ano, nós vamos fazer uma reportagem para você ter uma ideia de quantos crimes nós ajudamos a esclarecer. Tudo esclarecido pela reportagem do Tribuna e entregue de mãos beijadas lá para a polícia. Eu vou agradecer mais uma vez ao Rafael. Eu não estou tendo contato com ele aqui no Facebook, mas o Rafael me ajudou a identificar onde estava esse carro. Tem alguém na linha aqui agora? Por favor. Alô? Alô? William? Isso, aqui é o William. William, você é amigo do dono do carro, que é o Anderson. Confere? Isso, sou amigo do Anderson. Puxa vida. William, foi você que mandou o vídeo para cá, inclusive, não foi? Sim, foi eu que mandei o vídeo aí. Esse vídeo do roubo você mandou quando? Só para eu anunciar para o meu telespectador. Eu mandei ontem para vocês. No caso, ele me mandou o vídeo tudo certinho. Aí eu até fiquei triste com o cara que usou o carro para trabalhar. São pessoas simples, entendeu? E daí eu acabei encaminhando para vocês para ver se vocês ajudavam. Com certeza ajudaram muito, hein? Poxa, muito obrigado. E você preferiu mandar aqui para o Tribuna da Massa? Você é telespectador nosso? Com certeza. Sempre, né? Poxa, muito obrigado. E aí, quando nós ligamos para anunciar que o carro foi encontrado, surpresa para você, né, rapaz? Surpresa. Eu vou até terminar a ligação com você daqui a pouco e vou lá no local já. Ah, você está indo para o local? Vou ir para o local. Então vai lá, rapaz. Eu quero te mostrar ao vivo. Eu continuo conversando com você quando você chegar, então. Vamos lá. Um carro que foi encontrado aqui ao vivo. Beleza, atenção. Beleza, William. Ó. Valeu. Obrigado pela audiência, viu? Agradeço. Valeu. Grande William, telespectador do Tribuna, ele mandou o vídeo do roubo. Aí um outro telespectador mandou dizendo que encontrou. Está aqui, ó. A imagem ao vivo. O William está indo lá com o Anderson, dono do carro, e eu mostro isso já, já. Ei. Olha só, quem está me acompanhando aqui no Tribuna, esse aqui é o William, que eu acabei de conversar pelo telefone, estava no ar, pertinho ali do local, já chegou para recuperar o carro do amigo e agora vai conversar com o Jair Nascimento. Diga aí, Jair. Peraí. É isso mesmo, Passai. E tem mais, ele acabou de conseguir contato aqui com o Anderson, com o dono do carro, né? Vamos falar com ele por telefone aqui. O Anderson, é o Jair da Rede Massa que está falando? E aí, está feliz da vida de ter conseguido recuperar o veículo? Uhum. Você usa para trabalho, é? Já estou indo para aí. Está vindo para cá? Eu estou indo para aí, vou pegando o taxi e já estou indo aí, está bom? Você usa o teu carro para trabalho? É, na verdade, que usa mesmo, é a minha esposa, né? Para trabalho. É da sua esposa? A minha esposa que usa ali para trabalhar. E esse carro aí, imagina que estava fazendo muita falta para vocês para o trabalho. Com certeza que está fazendo, né? Você ficou sabendo como? Por que você resolveu atender o telefone aí? Estava trabalhando? Como é que foi? Eu estou no trabalho aqui e um amigo meu avisou que eles queriam recargar o carro. Eu estava vendo o vídeo que você trabalha no YouTube, né? Uhum. Ou seja, graças a nossa audiência aqui do programa, os colegas conseguiram avisar o Anderson. Ele está pegando um táxi e vindo para cá, correndo, para recuperar o veículo, né? Contou com a ajuda do William. O William, para quem não ligou a TV agora, ele foi o colega do Anderson que mandou para a gente o vídeo com o roubo do veículo, né? E o Anderson ficou desesperado e entrou em contato com você. É, ficou desesperado, entrou em contato comigo, né? Eu já entrei em contato com a equipe da Polícia Militar. Eles falaram que já eu também ia atrás, né? E passei para a Rede Massa aí para o pessoal fazer uma ajuda aí também. E ajudaram muito aí a recuperar o carro, no caso. Você sabe que aqui é um lugar que é utilizado, segundo informações dos vizinhos, por desova. E tem mais uma informação que eu acabei de receber aqui, Passaia. Conversei com mais um vizinho que também pediu para não se identificar, explicando que hoje, por volta de uma hora da manhã, ele e um outro vizinho também, viu o ladrão do carro aqui dentro. Ele estava aqui dentro do carro, por volta de uma hora da manhã, um rapaz encapuzado. Eles acharam uma atitude meio suspeita, ficaram meio desconfiados, preferiram fechar a cortina, fechar a janela, não se meter na situação. Mas, por sorte, o veículo foi recuperado. Passaia. Ok, muito obrigado, Jair Nascimento. É um caso que foi esclarecido e eu quero honrar o nosso amigo Rafael, porque foi ele que identificou esse veículo. Nós colocamos o anúncio aqui no programa. O Rafael, que estava assistindo, disse, Passaia, eu vi esse carro ao lado da minha residência e ligou para cá. E o Rafael, ele tem uma empresa, a Super Express Motoboy. Se você precisar de qualquer serviço de motoboy, o Rafael é um cara honesto, você pode procurar no Google. Lá tem, procura lá, Super Express Motoboy. Vai aparecer lá todos os contatos do Rafael. Vale muito a pena. Um cara honesto que nos ajudou a encontrar um carro que tinha sido roubado. Não, Tribuna da Massa com mais essa. Muito bacana. Obrigado, viu, Jair. E o Jair vai registrar toda essa recuperação, principalmente a emoção do dono do veículo ao receber o carro de volta. E amanhã eu mostro para você.